Mostrando que as novas câmeras de monitoramento instaladas pela Prefeitura de Pouso Alegre flagraram o furto em uma loja no centro da cidade. O vídeo mostra o momento em que o homem quebra a vitrine de vidro. A audácia é que não acaba mais. Vamos ver. Tudo acontece durante a madrugada na rua Dom Neri, no centro de Pouso Alegre. O relógio marca mais de duas da manhã. Repare esse homem que aparece no vídeo. Ele caminha tranquilamente em direção ao alvo, a vitrine de vidro de uma loja. Ele se aproxima e observa o local. Na sequência, ele se afasta e joga uma pedra. Veja que o vidro não quebra. Ele se aproxima e força a vitrine até que os estilhaços caem. Repare que o manequim também cai. O homem aproveita e faz a limpa. O vídeo mostra ele pegando várias peças de roupas e guardando na sacola. Veja que ele ainda leva o braço de um manequim que estava em uma jaqueta. As imagens foram divulgadas pela prefeitura e são as novas câmeras de monitoramento instaladas na região. Segundo a polícia, o homem foi identificado e é procurado. Olha, vamos falar com calma nessas imagens. Coloca... Segunda a polícia. Segunda a polícia.